Música E aí Fala Camada, aqui é o Jeff Fender Tornando mais um vídeo Caralho, galera Se você está aqui com um Edom muito foda Eu raramente trago Edom Acho que é a primeira vez que trago um Edom aqui Não sei, mas foda-se É, foda-se E hoje eu estou com Edom muito foda aqui do Naruto, mano E aí, cachorrinho E aí, Pitoco Tudo certo, mano Hum, você imagina que ficou legal Ah, mas eu não, não Eu só gravei, não Tudo isso, Edom Mas, e aí, pessoal Eu estou fazendo o Edom do Naruto, mano Eu sou um cara que raramente Acho que eu nunca assisti o Naruto, assim Tipo, só sem querer, mano Nada contra o Naruto, não É que eu não sou muito assistindo, mano Mas eu estou fazendo aqui o Edom do Naruto, mano O criador está na descrição Acho que é o Naruto Blast o nome, tá? Desculpa, isso que está errado, mano Essa que é a primeira versão, se não me engano, também E é isso aí, mano Estou fazendo o Edom Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí E já deixe o like, mano Agora eu vou mostrar o que eu era pra vocês aí Então, roda a vinheta aí Não, corte, foda-se Minha voz quando ela fica rouca Eu pareço tudo Bessa Bessa fala rouca, tá ligado? E bom, pessoal Esse Edom modifica várias coisas aqui Inclusive, aqui, ó Uma flecha, esse que eu arco Eu não sei que poder esse aqui Me desculpa, mano Eu não sou o cara que tem muito Naruto, não Mas, ó, que é foda Foda pra caralho, mano Olha lá Olha, meu Que coisa forte, mano Se souberem que, mano O nome desse poder aqui Você deixa aí na descrição, beleza? Olha, que foda, mano Vou matar esses lobos malditos Alguém atrás de mim Morre! Ih, está se prendendo fogo Bom, pessoal Até aqui tem alguns Jutsu, ó Jutsu? Jutsu? Acho que são Jutsus aqui, né? Eu não sei Aqui tem esse O do leite E o de água Olha só que legal É, só spawnar essa aguinha assim Mas gostei, gostei bastante É... Aqui, ó O spawn de novo ficou com essa texturinha aqui Bem foda, mano Ó Uh De novo ficou com essa textura modificada também Provavelmente Parecidos com o do anime, né? Caralho, olha que pariu Puta que pariu Que bagulho foda, mano Puta que pariu, mano Aqui é o add-on de Naruto, pessoal Muito foda mesmo É mesmo E eu vou te dar uma gameplay agora, pessoal Acho que de fundo Porque eu não gostei de falar o nome do negócio Porque eu não assisti Naruto, né? Desculpa mesmo Mas aí vai dar uma gameplay de fundo aí Olha só que destruição Caralho, mano Essa era de luz Isso aqui é um poder lá, mano Então fica uma gameplay aí Com musiquinha de fundo E é isso aí, mano Se quer do like, nossa Fure a árvore no meio Fure a árvore no meio E é isso aí, mano Fora a árvore no meio E é isso aí, mano E é isso aí, mano E é isso aí, gente E é isso aí, cara Se inscreva no canal Se inscreva no canal